Estamos indo, Uberuta, galera, começando o vlog. Vamos começar, hein? Fica tranquilo, não tem estressa. Estamos saindo de casa, estamos indo pegar o Uber, eu acho que a gente chegou. Ei, Uber, espera aí. Tem cabo aí? É esse aqui? Já chegou o Uber. Vou na frente. Ah, então vai. Espera, gente, estamos entrando. Oi, seu, Marcos. Oi, boa tarde. Eu também, Marcos. Marcos. Isso, desculpa. Ele ia dizer, agora não, não é você. Fai, garoto. Ei, tio, a gente entra no Uber e pergunta. Tio, calma aí. Tem cabo aí, tio. Tem o que, rapaz? Cabo aí, gente, que eu estou morto. Não, não. Ah, tá. Pega a pendrive. Pega assim. A gente tem um adaptador. A gente tem um adaptador. Vem connos. Coloque aí. Não vai ligar aí? Ai, tio. Eu estou meio a cega. Eita, caramba. Eita, não vem aqui. É agora. Entrou. Gente, gente, a gente vai para o Biruta. E de lá vai ter mais um rolê. E a gente vai para o Limanos. Show Demi Siloren, irmão. Está presente lá. Tranquilão. A gente tem um canal no YouTube. Por isso que eu estou gravando. Não tem problema. Se preocupa que você vai ficar famoso. Chama, rapita. Ué, cadê a música? Por causa de uma feita é discussão o tempo inteiro. Pô, desculpa, mano. Você não vai me perdoar, não? Pô. Se eu estiver solteira, não vou perdoar ninguém. Se eu estiver solteira, não vou perdoar ninguém. Se eu estiver solteira, não vou perdoar ninguém. Não parou, mas nós não para. É isso aí, porque nós é o coro. Eu te comprei, eu te comprei, Laura. Eu te comprei, eu te comprei. Ela está chegando o Natal. Eu não, eu não, eu não, eu não. Pega no meu ovo, gente. Escrã do nosso irmão. Vem com nós ou não vem? Vem, vem te embora, galera. Vem, 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 vem. Líbanos, Líbanos, vai. Depois tem Líbanos. O que vai ter lá? MC Lauren Love. Alô, amor. Aí se empolga. Eu vi lá nessa Manoela, lá na Disney. Você também viu ela? Vi, mas o canal é longe da Disney, filho. Ah, é? Mas você não viaja por lá? Viajo, mas só para o continente europeu, lá para o outro lado. Tem um tempo aqui no Brasil, vieram me levar aqui para a perdição um pouco. Aqui não neva no Natal, não. Onde eu moro, eu nevo. Vai, vai, Fernandinho de Noronha. Não sei, nem onde é. Não visita essas pandas. Como vocês estão? E aí, tio, qual foi? Nós estamos até bons. Só depois que nós vamos aquecer. Isso é só aquecimento, hein? Só aquecimento da voz. Imagina depois que nós vamos voltar nessa festa. Oi, oi, é só de manhã. E coro. Vem com nós. Vem com nós ou não vem? Isso, vem com nós, coro. Vem logo, pô. Só ouvir coro. Tio Dober, parece que a gente está pobre. É porque ele ainda não viu nossos vídeos. Tio, acessa lá, Raimurão. Raimurão, tio. No YouTube. Olha aí, né? Ega, não. Mais um, esquema no canal. Alô, Tio Dober. Raimurão. Aí, escreve aí, pesquisar. Aí, pega lá o viado. Ah, tá, viado. Aí, guia do. Só para vocês verem, Raimurão. Ih, viado. Calma, não treme. Aí, ó. Esse aí. Pensa nós ou não vem. É vídeo no Uber. Porque esse é o Tio Do Uber. Tio Do Uber. Agora vai. É, o Tio Do Uber está assistindo ao vivo. Com a nossa reação no nosso próprio vídeo. Fica tranquilo. Vamos reagir agora. Eu não entendi o que ele faz. O선 você não tem que ir num hyp Cowboy. Fica tranquilo. Não tem nada. Fica tranquilo. Tio Do Uber. L. Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça É uma briga em cima da outra, ô moça não dá mais É uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e via aqui me dá Cuidado pelas, não te dá perdida e via aqui me dá Se eu tivesse um cedo Vai aquela do segundo chute agora Se liga, você achando que eu tava com outra Deu no motrão com a tinta na vida Oi, sai daí, coca, passa Tá, pra moça, pega, tá doida, abre espaço, abre espaço, pô Blit no IP, não rola Olha a queixa, depois de onde é, honra Se eu tiver solteira, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteira, não vou perdoar ninguém Quais amigapuchene, eu vou comer pelo bem Quais amigapuchene, eu vou comer pelo bem Me senti no cantor Ha! Olha lá, currently Nunca vi isso aí Chegamos, queridas, nas berô, tá aqui com a marca Aí já não vem Aí o mari foi É melhor Pega! Pega! Pega com a cute Espero que seja Enche-e. Enche-e! Enche-e! Enche coisa! Enche! Enche-e! Enche-e! Enche coisa sabe queuckles! Enche! Enche coisa nada perfeito. Enche coisa nada perfeito. Irmã! 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 Big Philly Bang! Irmã! 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 Ei meina gambá Vai passar? Vão atrevese no cérego Vai fazer mal, que eu sou um bicho no meu corpo sensual Minha dor de mente tem, não tem igual A todos os parentes com um destino que eu vou dar Vai dar sua mal, vai fazer mal Que eu sou um bicho no meu corpo sensual Minha dor de mente vai me apoiar No limite eu não devo estar, que eu nunca E quando a gente briga, que ele faz e ama A todos os parentes com um bicho no meu corpo Foi difícil pra você acreditar, que ele faz e ama E quando a gente briga, que ele faz e ama A todos os parentes com um bicho no meu corpo Minha dor de mente vai me apoiar Com esse cara que você está vendo Sou meu demais, um bom ser humano Mas você sabe que eu sou foda da cama E o que me ama, amor Só eu sou um bicho no meu corpo Minha dor de mente, muito cidade, meu senhor Destinos diferentes, com a gente, minha mãe E o que me ama, amor E o que me ama, amor Vai fazer mal, que eu sou um bicho no meu corpo sensual Minha dor de mente vem, não tem rival A todos os parentes com um bicho no meu corpo Não tem um bicho no meu corpo Mas você sabe que eu não devo estar, que ele faz e ama Que eu nunca e não devo estar, que ele faz e ama A CIDADE NO BRASIL 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 Uhhhh Me manda por hoje Aqui é pior Echa na parte Acha na porta Tá chordoingado Tá chorrito Vai me paraण Música Calma, que acenderam a luz do salão Olha aí, final de festa, não tem mais ninguém Vem com nós, vem com nós Acabou a minha vida, vem com nós 5 horas da manhã, 5 horas da manhã 5 horas da manhã, 5 horas da manhã Os caras vão expulsar a manhã Alô, lariló Alô, lariló, vem Vem com a lariló, gente Bora, desce Vai, vai, tá gravando Vem com nós, cara Vem mamando, vem mamando Agora, agora, vai estourar essa música Vem esse louro, vai Eita, eita Olha a tamanho da rapeta Eita, eita Olha a tamanho da rapeta Eita, eita Olha a tamanho da rapeta Vem com nós, caralho, vem Fogado Caralho Caralho Eita, eita A tamanho da rapeta é no jiba, no show E no atador do show Alô, velho da autógrafo Ai, não aguento mais Ai, não aguento mais Que a gente vamos embora Eita Eita, cala a boca Eita, eita A cabra A cabra Eita, eita Eita, eita A cara da gata A cara da gata A cabra de novo Vem com nós ou não vem? Vem, vem, vem Chama, caralho Fica tranquilo Vai sair vídeo no canal Falou caralho Eita 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 Eita